A CIDADE NO BRASIL 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 A fileira tem três estádios. Segundo os nossos batedores, Potino é o líder da investida. Deixe os soldados distraídos, Cesar. Eu vou cuidar do Potino. Ativitória! Eu vou cuidar do Potino. Eu acho que ela quer ficar sua amiga. Potino, você vai estar logo no doate. Prepare-se! Vamos, Yugrafa! Em frente! Os deuses me encarregaram de trazer sua morte! Você! Você é uma mera mosca em nosso grande plano! Ah! Como eu queria que você pudesse se ver daqui a pouco. Vai aqui. E aí não pode acabar com isso. Ficar livre dessa batalha. E aí não pode acabar com isso. E aí não pode acabar com isso. com A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vai mais participar dessa ordem maluca, Butini Receba o seu julgamento Eles passaram dos limites em Siuá Eu já sabia disso Mas só queria paz para o Egito Sua paz deixa muitos descontentes Isso é inevitável Todo bom governo deixa Vai me desculpar, pai é de Siuá Paguei tudo o que devia Agora posso encontrar minha glória Não resta mais glória O Eunuco desgraçado se foi Ótimo Os batedores acharam o Septimius Está no vilarejo aqui perto Distrairei os homens enquanto você o captura Temos que saber o que ele planeja Eu imaginava que os espiões já soubessem Eles têm limites Mas dizem que Aya tem o cheiro daquele rei fantoche Então não são totalmente inúteis Então o Ptolemeu foi capturado Eu vou terminar o resto Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O faraó está morto. Melhor eu contar...